A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então você está compartilhando? Ah, sim. O que eu já disse antes? Cada vez que eles querem gumi. Real? Eles querem. Eles querem? Sim, eles querem. Cada vez que eles não querem gumi, eles querem. Ah, eu já estou falando. Ah, eu já estou falando. Ah, eu já estou falando. Neste, eu estou falando. Lá está claro. Você conhece isso? O que é isso? A gente está fazendo isso. Eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui. Vou fazer uma clínica. O que clínica? Uma clínica para... Para fazer uma clínica. Uma clínica? Sim. Oh my gosh! É uma longa ou uma shorta? É uma velha short. Oh, yay! Short! Você está animado por isso? Eu realmente quero uma pequena. Oh, sim? Ah! Ah! Por que eles estão fazendo? Você está na escola? Então, seu nome é seu dia. E todos os presentes têm a casa. Real? Obrigada. Olha! Você está errada? É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou abrir a carro! Ei, não vou abrir! O.M.G. Come on in! Ei, ei, ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei! Man, esse não é bom! Open it all over there. Let me close this. Cartagenape! Oh, no! Oh, não! What you talking about? Like a lot of these. Ei! Close your eyes! I have something... Oh, I'll drop you something else? No, não é isso aí! Não, 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 não. O que é isso? É um chiquinho. E o que é isso? Isso é para a mãe e a mãe. E o que é isso? Isso é uma espada de mante. Espada de mante. Espada de mante. Você pode comer isso na sua luta, ok? E aí? E aí, e aí, e aí. E aí? E aí, e aí, e aí. E aí? Isso é muito bom. Eu trouxe para o trabalho, então... Você pode comer isso, ok? O que é isso? É um brate? Não é um brate, é um biscuit. Biscu? É um brate de um biscuit, sim. É um... Não é um... Não é um... Eu gosto desse um. Você gosta? Ok. Um... Não é um...